Olá! No vídeo de hoje eu trago novidade pra vocês, seja em termos de resenha ou seja em termos de parcerias. Consegui uma parceria nova, consegui perfumes novos, e aí também, partindo de todas essas mudanças que estão rolando na minha vida, vou falar também agora no meu canal de perfumes femininos, e muitas pessoas me pediram sobre isso, e hoje eu vou falar sobre os perfumes femininos que eu mais gosto e que eu acho mais confortáveis de todos. O perfume que eu vou falar pra vocês hoje é o perfume Miss Gabriela, da Gabriela Sabatini. Bom pessoal, pra começar aqui o vídeo, eu quero primeiro agradecer a Daren Perfumes, que me mandou esses perfumes pra resenha, e me mandou perfumes femininos pra que eu possa dar uma entrada um pouco nesse mercado, e bom, bem legal, parceria nova, os caras estão aí com tudo, estão com preços excelentes no mercado, dá uma olhadinha no link que tá aqui embaixo na descrição. Começando a resenhar esse perfume, o que é o Miss Gabriela? Bom, frasco clássico de Gabriela Sabatini, aí você pensa, ué, será que o cheiro é parecido? parecido com aquele tradicional Gabriela que a gente conhece? Esqueça tudo que você tem ideia sobre Gabriela Sabatini, cria um novo conceito sobre perfume. Esse perfume foi criado em 2013, e diferente daquele perfume clássico, aldeído, intenso, de floral, esse é o perfume completamente fresco, frutal e confortável. A embalagem, por mais clássica e mais tradicional que ela se mantenha na linha, ela já traz nuances de um líquido um pouco mais ameno em relação àquele líquido amarelão, que era do perfume tradicional, e em contrapartida, esse rosa, de fato, transparece o que a gente pensa em termos de perfume, quanto a ser um perfume confortável, um perfume delicado, um perfume de verdade bom pra todas as horas. A fragrância do Miss Gabriela, ela é em volta basicamente de framboesa, então ela tem esse toque de frutas, e essas frutas, na verdade, elas se mesclam aí um pouco com flores como peônia, e na verdade, falando de geral como flores, flores mais verdes, mais confortáveis, não flores intensas como um jasmin, um jasmin denso. É um jasmin leve, é um toque floral bem leve, que se mistura com esse toque frutado, e te dá a ideia de um perfume jovem, confortável e delicioso. A faixa etária dele é pra todas as idades, eu acho que todas as garotas que usam perfume na Snipe se sentem confortáveis com isso, e o Miss Gabriela é um perfume apaixonante. Eu, quando sinto ele na pele, de qualquer pessoa que eu veja, ou na minha própria, eu fico bem apaixonado por ele. Fixação e projeção de médio bom, a gente tá falando de um perfume bom pra todas as ocasiões, pra todas as temperaturas, bem versátil, bem apaixonante, delicioso. Sem falar que o preço dele é sensacional. Mas é isso, pessoal. Tenho aí, então, uma resenha de um feminino no meu canal, tô aí pra entrar com o mercado de femininos nas resenhas que eu tenho, pretendo mudar a comunicação visual, isso deve acontecer na próxima semana ou na outra, tô mudando muita coisa aí na minha vida, mas não dá pra parar com o canal. Então eu resolvi dar uma continuidade com o canal da cara que tá, mudar um pouquinho o cenário, agora eu tô gravando num cenário diferente, e de qualquer forma, vou seguindo em frente e vamos ver no que isso vai dar. Novamente, pra finalizar, agradecendo a darem perfumes pelo perfume enviado, cupom de desconto com o meu nome aqui embaixo e o link também aqui embaixo na descrição. Se você não tá inscrito no meu canal, clica aqui embaixo no inscrever-se, e se você gostou do meu vídeo, clica aqui embaixo no gostei pra você me ajudar na divulgação. Obrigado pelas visualizações e comentários, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.